Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá? Matemática pontual 360 graus. Nosso objetivo aqui, divisão proporcional, razão, proporção, regra de sociedade, é um conjunto amaranhado de informações, mas para que você consiga pontuar. E para isso a gente não pode estudar isoladamente. Tem conteúdos que tem que estar atrelados a outro. E é isso que a gente está tentando fazer aqui com você. Mostrando para vocês a importância do conteúdo em si. Então, se você vê no edital só razão e proporção, pode estudar a divisão proporcional. Porque pode cair também uma tatrelada à outra. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver agora algumas questões aqui, olha só. A razão entre o número de meninos e meninas que estudam em uma escola, fica na banca Vunesp, tá? A razão entre o número de meninos e meninas que estudam em uma escola é igual a 0,75. Sendo o total de estudantes dessa escola igual a 315, o número de meninos excede o número de meninos em. Primeira coisa, quando ele fala de razão, razão é uma fração, tá? Só que ele fala o seguinte, entre o número de meninos e meninas, eu vou chamar os meninos de homens, as meninas de mulheres, para ficarem mais fáceis para a gente usar a nomenclatura. A razão, ó, quem que ele falou primeiro? Os homens. Quem que ele falou depois? As meninas, as mulheres. Então, a razão entre o número de meninos e meninas, é isso aqui, é igual a 0,75. É isso que ele está dizendo. Sendo o total de estudantes, ou seja, homem mais mulheres, igual a 315. O número de meninas excede o número de meninas em. Primeira coisa, 0,75. Como é que eu posso escrever isso aqui em fração? Eu tenho dois números depois da vírgula, então quer dizer que isso aqui é 75 sobre 100, tá? Se eu tenho dois números, então quer dizer que eu tenho dois zeros embaixo. Tem algum número que eu dividi em cima e embaixo ao mesmo tempo? Ó, isso aqui é quem? O 25. É bom vocês terem o 25 na sua cabeça, porque esse 25 é coringa, tá? Concorda que 25 é 4, 100 quer dizer 4 vezes 25, tá? Vou fazer assim, ó, em vez de dividir, vou escrevendo uma multiplicação. É bom se ter na sua cabeça que 4 vezes 25 é 100. Então, isso aqui te ajuda muito em concurso. E o que é o 25? O que é o 75? 3 vezes 25. Então, eu corto, corto. Ó, é 3 quartos. Quer dizer que 0,75 é igual a 3 quartos. Isso aqui, ó, olha como eu formei o sistema. Homens, mulheres, 3 quartos. Homem mais mulher é igual a 315. Aí você perguntou, ué, mas como é que eu vou responder esse tipo de questão? Isso aí é um sistema de equação. E eu não expliquei ainda o sistema de equações. Mas, nesse caso, você sabe responder dessa forma. Por quê? Porque aqui em cima vai ficar 315. E aqui do lado? 3 e 4. A gente já fez questões desse tipo. Pode ver lá no início do curso. Nós fizemos questões que a gente montava desse jeito aqui. Lembra? A gente montava. Ele também pode dizer que a razão, ou então, o número de homens é diretamente proporcional a 3, assim como o número de mulheres é diretamente proporcional a 4. É a mesma montagem. A linguagem matemática é essa, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar 3 mais 4, 7. Esse 7 vem para cá, dividindo, certo? Então, 315 dividido por 7. 31 dividido por 7 vai dar quanto? Dá quanto? 4. 4 vezes 7, 28. Para 31, sobram 3. Abaixo 5. 35 dividido por 7 vai me dar 5. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. Aí, ele pede o seguinte, o número de meninas que excede o número de meninas. O número de meninas, ou seja, de mulheres, que excedem o número de homens. Ele quer saber quantas mulheres excedem os homens. Eu posso chegar a multiplicar esse vezes esse, vai me dar um número aqui. Posso multiplicar esse vezes esse, vai me dar um número aqui. Vou te chamar aqui de, por exemplo, x, y. Posso fazer isso? Posso. O que ele vai me pedir? Que eu faça y menos x. Concordam? Ou é, se ele quer que eu faça y menos x, é só eu vir, ao invés de fazer isso depois, eu vou ter que multiplicar o 3 vezes o 45. Depois, eu vou ter que multiplicar o 4 vezes o 45. Ao invés de fazer isso depois, eu subtraio antes. Eu faço 4 menos 3 vezes 45. A resposta vai dar a mesma. 4 menos 3, 1. 1 vezes 45 é 45. Tenta D. Pode ver. Isso aqui, concurso da VUNESP, Câmara de São Paulo. Ok? Ah, mas e se eu quiser fazer 3 vezes 45? Vamos lá? 45 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Então, dá 135. 45 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 4, 16. 18. 18. Isso aqui, quer dizer que tem 180 meninas, mulheres e 135 homens. Quanto que passou? É só fazer 180 menos 135, que vai me dar 45. Pronto. Ou seja, mas eu precisava ter feito essa conta aqui? Não. Porque toda vez que ele, lá no final, ele pedir para eu somar ou para eu subtrair, lembre-se, eu posso fazer antes de multiplicar. Isso toda vez que ele pedir para eu somar ou subtrair, eu faço antes. Então, se eu for somar, aqui era só somar e multiplicar por 45. Se for subtrair, é só fazer 4 menos 3. Foi o que eu fiz. Deu 1. 1 vezes 45 já era 45. Agora, a maioria faz o quê? A maioria acha esse número, a maioria acha esse número para depois subtrair. Ela está perdendo um tempo importantíssimo em concurso. Concurso, a gente tem que ter agilidade. A gente tem que ter rapidez de raciocínio. É isso que eles querem de cada um de nós. Ok? Eles querem rapidez de raciocínio. Vamos ver outra questão. Do total das unidades de certo material disponível, Luiz utilizou 1 quinto. Então, vamos colher os dados. Luiz utilizou 1 quinto. Ana utilizou 3 quartos do que não foi utilizado por Luiz. Opa! Então, do que restou. Concordam comigo? Do que restou. Ó, eu já sei que vou ter que olhar lá em cima. E Leonardo, 70 restantes. Olha como a gente já está começando a entender aquela jogada. Aí, ele pede, dessa forma, o número de utilidades, o número de unidades utilizada por Ana foi. Então, olha só. O que eu tenho que fazer aqui? 1 quinto, 3 quintos do que restou. Primeira coisa, eu tenho que saber quanto é esse restou aqui. Para isso, eu tenho que olhar lá para cima. Quer dizer que Luiz gastou 1 quinto. Então, restou quanto? Quanto falta para dar o 5? 4. 4 quintos. Tá? Então, quer dizer que a Ana gastou 3 quartos de 4 quintos. Certo? E aqui, ó, pode ver que uma multiplicação, posso cortar esse com esse, sobrou 3 quintos. O que eu tenho até agora? 1 quinto e 3 quintos. Certo? Eu tenho uma fração, uma fração. O que eu tenho que fazer com as duas agora? Somar. Então, vamos lá. 1 quinto mais 3 quintos. Ok? O denominador é o mesmo, não é? Então, repete o denominador e soma o numerador. 4. Ah, então quer dizer que agora eu chego aqui e igualo a 4 quintos? Toma cuidado que não. Não façam isso. Isso aqui é o que usou até agora. Ok? Então, agora eu vou descobrir quanto sobrou a inflação. Quanto é que restou a inflação? Quanto tá faltando para dar o 5? 1. Então, sobrou 1 quinto. Então, quer dizer que 70 é igual a 1 quinto. Vamos inverter a ordem para ficar melhor. Ó, 1 quinto é 70. O que ele está dizendo? Que 1, se eu pegar uma barra de chocolate, dividir em 5. Suponha que isso aqui sejam tamanhos iguais, tá? 1, 2, 3, 4, 5. O que ele está falando? Se você pegar isso aqui e dividir em 5, você tem que pintar 1. E esse que você pintou vale 70. Então, quanto é que vai valer tudo? 1, 2, 3, 4, 5. É 70 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Com 0 do lado, 350. Mas, ele quer saber o que é isso aqui. Isso aqui é o seu total. Mas, ele quer saber disso? Não. Ele quer saber o que Ana utilizou. O que Ana utilizou? Ana utilizou, ó, isso aqui, ó. 3 quintos de 350. Certo? Vou fazer a conta do outro lado. 3 quintos de 350. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? 3 quintos vezes 350. Ah, eu posso multiplicar antes ou eu posso simplificar antes? E é melhor simplificar. Quanto é 35 dividido por 5? 7. Então, vai ficar 3 vezes 70. Concordam? Por que 70? Porque tinha um zero do lado. 3 vezes 7, 21. Um zero do lado, 210. Então, você vai chegar lá, procurar a resposta 210. E é o seu gabarito. Ok? Então, assim, para vocês olharem, que é uma receita de bolo. Isso aqui foi um outro concurso da VUNESP. Um outro órgão. Tá? É outro concurso. Mas, a linha de raciocínio, ela é a mesma. Isso é o que um estrategista faz. Mas, ele estuda a linha de raciocínio. Ele pega a linha. Então, olha só. Pode ver que foi a mesma coisa. Ele falou do que restou. Aí, primeira coisa, eu descobri o que restou. Depois, aí eu sei essa fração. Um, três, quatro, de quatro quintos. Por que quatro quintos? Porque quatro quintos foi o que restou. Se gastou um quinto, é o que falta para dar o de baixo. Corta, corta. Isso aí deu três quintos. Certo? O que ficou? Aí, eu vim somando. Um quinto mais três quintos. Aí, eu somei. Como os denominadores eram iguais, é só repetir o denominador e somar o seu numerador. Ok? Isso aqui. O que eu faço? Lembre-se. Toma cuidado para não chegar a seguir e igualar a quarenta. Igualar quatro quintos. Você tem que ver o que falta para dar o cinco. Quanto falta para dar o cinco? Um. Um quinto. Aí, ó. Um quinto é igual a setenta. Quer dizer que um pedacinho. Se eu dividir isso aqui em cinco pedaços. Pintar um. Um deles vale setenta. Quanto é que vale o total? Um, dois, três, quatro, cinco. Setenta vezes cinco. Trezentos e cinquenta é o total. Aí, a questão que eu estou pedindo. As unitades utilizadas por Ana. Ana foi três quartos do que restou. Ou seja, três. Está aqui, ó. É o final. Três quintos. Então, ficou três quintos de trezentos e cinquenta. Aí, a gente vê aqui que calculou. Três quintos vezes trezentos e cinquenta. Corto, corto. Dá sete. Um, zero. Setenta. Três vezes setenta. Duzentos e dez. Foi isso que ele fez. Certo? Aí, você vê, ó. Um. A gente chegou aqui. Um. Um quinto igual a setenta. Tá? Um quinto igual a setenta. É... Você pode ver, ó. O que a gente fez? A gente dividiu assim, não sei o que. Depois multiplicou por cinco, não foi? Quanto é setenta dividido por um? Setenta. Setenta vezes cinco. Trezentos e cinquenta. É assim que a gente descobre o total diretamente. Lembrando, se a gente quisesse fazer essa conta aqui, ó. Catorze igual a sete terços. Como é que você faz essa conta rapidamente? Catorze dividido por sete. Dois. Dois vezes três. Seis. Seis é o total. Pronto. Sempre dessa forma que você for fazer, vai ser o seu total. Setenta dividido por um. Setenta. Setenta vezes cinco. Trezentos e cinquenta. Catorze dividido por sete. Dois. Dois vezes três. Seis. Sempre vai ser isso. Sempre é mais rápido. Ok? Mas vocês viram, ó. É uma receita de bolo. Por isso que eu digo, aprendam essa questão aqui, gente. Essa questão aqui é uma questão clássica, tá? Ela é uma questão clássica que cai muito em concurso público. Então, independentemente da sua banca, independentemente do que está escrito no edital, estudem esta questão. Ela é fundamental para você ir preparado para concurso. Então, você tem que saber o que a banca gosta e o que ela não gosta. E essa daí é uma das que é importante para você. Ok? Vamos ver essa questão. A razão entre o número... Ó, questão da Câmara de São Paulo. A razão... Opa, falou em razão. Razão é uma fração. A razão entre o número de xícaras e o número de copos. Xícaras e copos é quem ele fala primeiro e quem ele fala depois. Que estão dentro do armário é dois sétimos. Dois sétimos. Sabendo que o número de copos dentro do armário é quarenta e dois... Ó, sabendo que o número de copos dentro do armário é quarenta e dois... Ele está dizendo que no lugar desse copo aqui, ó, tem que dar quarenta e dois. Tá? Então, a diferença entre o número de copos e o número de xícaras desse armário é essa ordem é D. Então, olha só. Ele está dizendo que tem quarenta e dois. E aí, como é que eu faço? Aqui é uma equação... Isso aqui, ó... Na verdade, agora já virou uma proporção, ó. Proporção é uma igualdade de frações. Tá? Então, agora como é que a gente responde aqui? É só multiplicar cruzado, lembra? Vocês podem fazer sete x igual a dois vezes quarenta e dois. Dois vezes quarenta e dois dividido por sete. Pode? Ou então, ó... Para a gente ser mais rápido, ganhar mais tempo. Eu posso dividir quarenta e dois por sete? Pode. Esse por esse, ó. Oito vezes quanto que dá quarenta e dois? Seis. Sete vezes seis, quarenta e dois. Simplifiquei esse com esse. Agora esse seis eu multiplico por dois. X vai ser seis vezes dois é doze. Mas toma cuidado que ele não quer saber a quantidade de xícaras. Isso são as xícaras. Ele não quer saber as xícaras. Ele quer saber, ó... A diferença entre o número de copos e o número de xícaras. Copos são quarenta e dois, menos o número de xícara. Doze. Quarenta e três menos doze, trinta. Gabarita é a letra D de dado. Ok? Letra D de dado. Então, ó... Vocês podem ver, ó... Nesse caso aqui, ó... Ele me deu um deles. Quando ele me der um deles... Ou eu faço cruzado... Ou eu uso isso aqui, ó... Lembrando que eu sempre, quando tiver uma igualdade de fração... Eu sempre posso dividir assim, ó... Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Sempre posso. Aí, quarenta e dois dividido por sete, vai me dar seis. Agora ficou seis vezes dois. Doze. Então, pronto. A gente já responde. Ah, só para a gente ver outro exemplo. Se eu quisesse fazer essa conta aqui, ó... X, dezoito, nove, três. Como é que a gente calcula quem é o X? Eu posso dividir dezoito por nove. Dezoito por nove dá quanto? Dois. Dois vezes três, seis. Dezesseis. Pronto. Se eu tiver Y... É... Vamos botar aqui... Trezentos... Igual a... Trinta... Sete. Como é que... Eu te pergunto, quem é o Y? Como é que... Eu posso fazer trinta e Y igual a trezentos vezes sete? Posso. Mas eu também posso. Trezentos dividido por trinta, tu vai me dar quanto? Dez. Dez vezes sete, setenta. Pronto. Y é setenta. Eu acabo ganhando tempo, sendo mais rápido que a grande maioria. E é isso que te faz... Que te dá um diferencial no concurso. X está para oitenta, assim como... É... Onze está para quarenta. Te pergunto, quem é o X? Rapidamente. Como é que você faz? Esse dividido por esse? Dois. Dois vezes onze, vinte e dois. Pronto. Acabou. É só isso. Olha como você ganha tempo. Olha como você consegue... É... Ganhar a frente de muita gente. É isso que faz você criar algum diferencial. Certo? Você tem que ter exatamente esse diferencial para passar em concurso. Você tem que ter o algo mais. É isso que eles estão querendo de você. Ok? Vamos ver outra questão. A tabela apresenta o número de unidades utilizadas de um material de escritório em determinado departamento no primeiro quadrimestre de 2015. Então, está aqui a tabela, tá? Sabendo-se que a razão... Opa, de novo, razão. Razão é uma fração. Tá? Razão. O número de unidades utilizadas em maio... Maio... Então, o que ele falou? Maio sobre a média mensal. Sobre a média mensal. Foi de 0,8. Aí ele quer... Pode-se corretamente afirmar que em maio de 2015 o número de unidades foi de... Então, olha só. Ele quer... Eu só colhi os dados. Sabendo que a fração é entre o número de unidades utilizada em maio de 2015 e a média mensal... Média mensal igual a 0,8. Primeira coisa. Ou ele vai ter que me dar essa ou ele vai ter que me dar essa. Alguma das duas. Maio é o que ele quer descobrir. Ó. Uno e... Ele quer descobrir em maio. Então, eu tenho que descobrir quanto é a média. Então, tem que calcular a média. Como é que calcula a média? Quando ele fala média apenas, é média aritmética. Então, eu somar. Olha só como ele quer que eu saiba várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que somar 120 mais 180. Só que eu tenho quanto? 0, 10, 300, certo? 300 com 210 vai me dar quanto? 0, 1, 510. 510 eu vou somar com 500. Opa. Somar com 140. Então, vai ficar 0, 5, 6. 650. Então, quer dizer que a média 120 mais 180 mais 210 mais 140 tem que dar 650. Só que aqui, ó. Como ele falou média e ele não disse que média é essa. Se for média ponderada, ele tem que falar. Agora, quando é média aritmética, ele basta falar média. Então, eu vou dividir 1, 2, 3, 4 por 4. Dividir aqui por 4. Certo? Então, ele quer a média. Então, vamos lá. 650 dividido por 4. O que é 4? 4 é 2 vezes 2. Concordam comigo? 4 é 2 vezes 2. Então, o que é que vai acontecer aqui? Você pode fazer como aí? Você pode dividir 650 dividido por 2. Não é? 650 dividido por 2 vai te dar quanto? Você pode dividir 650 por 2. 325. E vai ter que dividir por 2 novamente. Que vai me dar 162,5. Ou seja, vai te dar um trabalhão. Concordo? Então, você está vendo que a conta está ficando mais trabalhosa? Então, não vamos fazer por aí. O que é que nós vamos fazer? Vamos deixar indicado. Vamos deixar só essa conta aqui que a gente fez. 325 sobre 2. E parar aqui. Então, olha só. Maio. Sobre. Qual é a média? 325 sobre 2. É igual. Isso aqui vai me dar 8 sobre 10. Por quê? Eu tenho um número depois da vírgula. Então, eu tenho um zero embaixo. Certo? Então, olha só. Agora, se você quer descobrir quanto é maio, você concorda que essa fração aqui, ela está, ela está, digamos assim, essa fração tem que ir para lá fazendo o quê? Multiplicando. Então, maio é igual 8 décimos vezes 325 sobre 2, ok? Multiplificar esse por esse, vai me dar 4. Ok? Então, vai ficar o quê? 4. O que é que nós vamos fazer agora? 4 vezes 325, que vai me dar 1.300, ok? 4 vezes 325, vai me dar, opa, vai me dar 1.300. E aqui embaixo sobrou 10. E agora, o que é que eu faço? Corto 0 com 0. Isso aqui vai me dar 130. É o gabarito letra A. Ou seja, vocês viram aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó. Eles embutiram a ideia de média dentro da ideia de razão. Por isso que eu falo, não dá para vocês pegarem o edital e estudarem. Ah, não, o professor falou lá no edital, tem só razão, vou estudar só razão. Não, porque eles pegam outras ideias, ele misturou média junto com razão. Você tinha que saber fazer razão. E aqui, ó, ele aumentou a sua conta. Você viu que a conta aqui não foi tão, não foi tão simples. Mas por que que eu parei aqui? Porque quando eu dividi esse com esse, eu vi que ia dar um número decimal. Então, ia dificultar a sua vida. Por isso que eu deixei 325 sobre 2 e multipliquei. Aí, ó, eu multipliquei. Aí, eu vi 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 325, 1300. Sobre 10, porque sobrou só o 10 embaixo. Corto 0 com 0, me deu 130. Agora, é uma questão mais trabalhosa. Vocês podem ver, ó, é uma questão da banca Vunesp, cá na Câmara, tá? Ela é uma questão mais trabalhosa, mas é uma questão que envolve razão. Razão e proporção, ó. Isso aqui, ó, razão, por que que fala razão e proporção? Porque a razão, na verdade, quando eu igualo a uma outra fração, aí eu já tenho uma proporção. Isso aqui. Porque a razão é só isso, ó. É esse conceito aqui. Esse é o conceito de razão. Quando eu igualei a outro número, aí eu virou uma proporção, certo? Toda razão é uma, toda proporção é uma igualdade de razão, tá? Proporção é uma igualdade de frações, tá? Proporção é uma igualdade de frações. Mas você pode ver que ele nem precisa citar o nome aqui, proporção. E eles, geralmente, eles não citam. Eles só falam pra você de razão. Eles só vão falar de razão pra você e querem que vocês entendam que isso aí quer dizer proporção, tá? Eles vão falar, só eles querem que você tenha ideia de razão. Que razão é sempre uma fração. E nunca se esqueçam que é sempre a primeira informação em cima e a segunda informação embaixo. Então, primeira informação em cima, segunda informação embaixo, tá? Primeira em cima. Por que eu sei que mais ficou em cima, ó? A razão entre o número de unidades utilizadas em maio e a média mensal. A média mensal vem embaixo. Em cima, embaixo. Ok? Então, assim, esses conceitos aqui, todas essas questões que eu trago pra vocês são questões selecionadas. São questões importantes pra que você compreenda a teoria. Lembrando que na minha metodologia eu pego as questões pra construir a teoria na sua cabeça. Então, saiba fazer essas questões. Essas questões são fundamentais pra vocês ganharem pontos importantes no seu concurso. Ok? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula com mais questões. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.